Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Também te convido a conhecer o nosso Instagram, arroba irradiar-se. E vocês já sabem que os vídeos aqui no canal são publicados por ordem de interação. Então já deixe o seu comentário, o seu curtir aí no vídeo, compartilhe o vídeo com todo mundo para que o vídeo de Aquário seja um dos primeiros, né, gente, na semana que vem. Certo, Aquarianos? E vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje. Mensagem para o signo de Aquário. Mensagem para o signo de Aquário. Opa, caíram duas, né? Vamos aceitar, vamos aceitar, vamos aceitar. Não, a gente tem que aceitar, porque, olha, olha bem isso daqui, Aquário. Imaginação, imaginação e visualização. E a carta do alegria e deleite. Isso daqui é um pedido manifesto, não tem outra interpretação. Essa carta é a carta dos desejos. Essa carta é a carta da lei da atração, do caderno da gratidão, dos decretos, das afirmações, dos co-criadores. Perceba quantas possibilidades nós temos nessa carta. Nós temos dinheiro, nós temos amor, nós temos conquistas, nós temos sorte, nós temos movimento, nós temos bênçãos da espiritualidade, nós temos saúde. Aqui é uma pessoa que está manifestando ou todas essas questões ou um grande desejo. Algo que por muito tempo você emanava a espiritualidade. Algo que por muito tempo uma oportunidade, uma pessoa, uma experiência, uma mudança, um dinheiro. O que é que você estava pedindo a espiritualidade? Que você vem dia após dia em oração, junto ao seu anjo da guarda, junto aos arcanjos, aos orixás, aos pretos velhos, ao povo cigano. Quem é que você está fazendo o seu pedido e o que é que você tem pedido? Aqui essa carta vem representando isso. Está dando certo. Porque aqui vem a sua grande realização. Aquário, eu sei que você esperou muito, Aquário. Eu sei. A espera não foi fácil, a espera foi árdua. Foram dias e dias e dias, semanas, meses, muito difíceis. Mas de fato tem algo incrível aqui vindo na sua direção. Porque essa carta, ela traz um contexto, perceba que ela parece muito a carta do sol. Mas ela traz um contexto muito, porque ela fala deleite. O deleite é quando você já está usufruindo de algo. Você está deleitando-se. Você está alegre e experienciando aquilo que antes era apenas um desejo. E aqui no fundo nós ainda temos a magia do ar, né? Olha. Que vem trazendo oportunidades abençoadas, mensagens, comunicações da espiritualidade. Então prepare-se para celebrar muito, Aquário. Aqui nessa carta nós também temos o arquétipo da uva, né? Que é o arquétipo da abundância, do dinheiro. É o banquete. Temos as rosas vermelhas, que é o arquétipo da paixão. Momentos muito felizes te aguardam. Ajoelha e agradece ao seu mentor. Porque ele está aqui te dizendo. Momentos muito felizes te aguardam, Aquariano. Momentos de muita conquista, de muita realização. E você é um cocriador nato, né? Essa pessoa aqui tem muito magnetismo, né? Ela está aprendendo a usar o magnetismo dela a seu favor. Se você não tem um caderno da gratidão, de repente faça um caderno da gratidão, né? Faça a caixinha das manifestações. Tem várias técnicas, né? Eu tenho a caixinha das manifestações. Então, é uma caixinha que você pega e você coloca... O caderno da gratidão eu também tenho. Mas eu não tinha muita paciência, confesso, de ficar todo dia escrevendo. Eu sou mais de falar, de emanar e tudo. Então, a caixinha dos desejos, pra mim, foi bom. Porque você pega as imagens do que você quer realizado e bota dentro da caixinha. E você escreve em cima da caixa. Tudo o que está aqui dentro existe. É real, né? Joga aí no YouTube que você vai ver vários. Várias pessoas ensinando. Certo? Vamos ver o que mais pra vocês, aquarianos. O que mais para os aquarianos? Seis de ouros com a lua. Realmente, uma oportunidade, isso vai se revelar a você. Perceba? A lua, ela sempre vem trazendo algo que está oculto, mas que será revelado. Algo lhe será mostrado. Alguém que já está a caminho, chegará. Uma oportunidade que já é sua, vem pras tuas mãos. Um dinheiro que já é seu, chega aqui, ó. Pra você agarrar, pegar, viver. E o seis de ouros vem trazendo isso. Ele vem trazendo ajuda, a porta que se escancara diante de você, né? E ela vem pra te trazer essa força de superar esses obstáculos e de deixar pra trás definitivamente esse período mais conturbado que você viveu, de crises, de lamentações. Pode ser, inclusive, um dinheiro, uma pessoa, uma oportunidade que vem de onde você menos espera. Sabe aquela coisa surpreendente mesmo? Mas aqui, sem dúvida, a ajuda chega. O auxílio que você tanto busca, chega. Pra alguns, pode ser que você se veja em sonho. Dormiu, sonhou, sabe? Então, eu sonhei que eu, nossa, do nada eu sou, por exemplo, um exemplo. Nossa, eu sou formada em... Eu sempre me perco, eu quero um... Sou formada em arquitetura, vou usar o meu exemplo. Sou formada em arquitetura. Mas essa noite, mas eu não tava feliz com arquitetura, várias coisas. E essa noite sonhei que eu tava trabalhando com tarô. Que estranho, estranho nada. É um direcionamento. Então, pode ser que vocês, de repente, sonhem, nossa, sonhei que tava morando em tal país. Sonhei que tava morando em tal cidade. Sonhei que tava fazendo tal coisa. De certa forma, isso é um direcionamento e uma resposta da espiritualidade para as suas questões. Muitos chegarão nessa leitura porque já sonharam. E essa leitura vai ser a confirmação pra você lembrar desse sonho, pegar essa ideia do sonho e alimentá-la com um pouco mais de... Sabe? Vamos ver o que mais. O que mais para aquário? Mais uma, por favor, para aquário. Cara, é aquela coisa, né? Contra cartas, não há argumentos. Perceba. Nós temos a imperatriz com o nove de ouros, cara. A imperatriz com o nove de ouros. A imperatriz, ela traz essa mesma energia que eu abordei aqui no início, de algo sendo gestado. Perceba? É a mulher gestante. O universo está preparando algo muito grandioso e feito pra você. É algo que tá prestes a vir à tona, a dar à luz. Lembra? Algo lhe será revelado nos próximos dias. E a carta do nove de ouros é a carta da colheita. O seu trabalho trazendo os frutos do seu merecimento. É você recebendo, colhendo, tomando posse do que é teu, por mérito, por direito, por esforço. E aqui tem dinheiro. Perceba, nós temos três cartas de ouros. Três cartas de ouros, não, né? Duas cartas de ouros. Mas é porque a imperatriz, ela me traz essa energia tanto de abundância, né? E olha como a ilustração dela é muito parecida com o nove de ouros, né? Olha esse nível de dinheiro chegando pra você aqui, né? De um novo nível financeiro. No fundo, nós temos ainda a carta do julgamento, né? Que é você dando grandes saltos. Que é você realmente encontrando um caminho a seguir. Depois de muito pensar, depois de muito reavaliar, depois de muita filtragem, depois de muita coisa que aconteceu na sua vida. Coisa chegando, coisa saindo, limpeza. Um caminho pelo qual você vai seguir e um caminho de muitas transformações positivas. Pelo amor agora, aquário. E se prepara aí, porque realmente tem uma grande manifestação aqui pra você viver. Seja ela financeira, seja ela afetiva. Aqui tá muito uma questão muito profissional e financeira aqui se manifestando. De uma porta profissional que se abre, de um dinheiro que chega do nada. De repente, um sorteio que você ganha, uma rifa. Um amigo que vem e te propõe um negócio. Um cliente que chega quando você menos espera. É algo nesse nível aqui pra você, aquário. Mas que vai te fazer muito bem e vai te trazer um retorno muito bom. E vai se revelar pra você nos próximos dias. Isso lhe será... Pega a dica do sonho, hein? Isso lhe será mostrado nos próximos dias. Uma intuição, de repente um sentimento, uma intuição que me vem. Fala, cara, nossa. Ultimamente, sabe que eu comecei a trabalhar com tarô? Assim, né? Aqui no meu canal... Desculpa. Aqui no meu canal tem um vídeo. Sabe que eu faço isso, né? Porque eu tenho sinusite e tal. E o clima de São Paulo é bem louco. Então, no mesmo dia você tem vários climas. E aí, às vezes, eu faço isso nas leituras. E me brigaram comigo. Vocês acreditam? Ah, que falta de educação, não sei o que. Gente, o que eu posso fazer? Eu não gosto de cortar o vídeo. Eu sou assim mesmo, entendeu? Eu sou fluida, eu sou assim, espontânea. E meus vídeos são assim. Então, lamento, né? Mas eu lembro que uma vez ou outra eu vi o comentário de alguém super bravo falando que fazer isso é muita falta de educação, é nojento e tal. Fazer... Isso. Mas enfim, por exemplo, eu comecei no tarot. Antes de eu assimilar que eu deveria trabalhar com o tarot, eu passava o dia inteiro assistindo leituras de tarot no YouTube. E era algo que me preenchia, era algo que me fazia bem. E eu queria uma conexão com vários canais e tudo. Até que um dia me veio um estalo, comentei com uma amiga minha, e ela falou assim, eu vou te dar um tarot de presente. E aí, quando ela me falou isso, eu falei assim, cara, tem algo mais aí. E foi quando eu comecei a olhar pro tarot com outros olhos. Então, vocês, de repente, já estão se inclinando naturalmente pra uma área profissional ou pra algum acontecimento. E a ficha vai cair aí nos próximos dias, tá? Vamos ver o que mais pra vocês, aquarianos? O que mais para os aquarianos? A torre, o início da reconstrução, né? Perceba, depois da... A torre, ela vem trazendo a crise. Mas junto dos seis de ouros, ela me traz muito a porta que se abre para a reconstrução. Porque nem o muro cai à toa. Ele cai pra que você possa dar passos maiores. Toda barreira, ela vem ao chão pra que você possa dar o seu salto. Pra que você possa conquistar novos territórios. Então, muita coisa caiu na sua vida. Pra que agora você pudesse se reconstruir com um embasamento verdadeiro, sólido, alinhado. Então, realmente é uma correção de rota, vou dizer assim. E essa porta da reconstrução vem. Ao mesmo tempo, uma porta que te tira da crise, né? Olha aí. Olha aí, gente, como é forte. A de ouros. Eu tô falando pra vocês, gente. A energia não mente, cara. É a porta que se abre. E o início da reconstrução. Lembra que eu falei que eu tava sentindo e tal? É isso, é isso. O ar de ouros representa muito isso. E perceba, né? Junto a carta da lua é a porta que lhe será revelada. É o início de uma nova história na sua vida, né, Aquário? Profissional, financeira. Uma grande mudança profissional e financeira mesmo. Um novo capítulo, um novo livro, uma nova vida. Mais uma, por favor, pra Aquário. Ah, não, Aquário. Ah, Aquário, ah. Olha só, o nove de copas. Essa leitura tá muito boa. Muito boa. No final, nós ficamos com a carta dos cinco de ouros, que é a crise. Mas tudo bem, porque ela veio sendo quebrada pela torre. Então, a crise existiu, né? Existiu. Mas agora o que vem é o ar de ouros que te leva ao nove de copas. O nove de copas é a realização dos sonhos. É o prazer, os prazeres da vida. As conquistas. E nesse oráculo em si, ele traz muito também essa coisa do ouro. Olha só, as taças de ouro. As moedas de ouro. O dinheiro, a prosperidade, a abundância. A segurança financeira. Não. Não. As de ouro, os nove de copas, a imperatriz, nove de ouro. Isso daqui tá bom demais, Aquário. Novamente, ajoelha e agradece aos seus mentores. Porque momentos muito felizes te aguardam. Tá? Tá, meu bem. Vamos ver a mensagem final pra vocês, Aquarianos. Mensagem final para o signo de Aquário. Nosso Instagram é arroba e irradiar-se, viu? Mensagem final para o signo de Aquário. Cairam duas, vou aceitar, ok? A primeira, é importante refletir sobre nossos sentimentos como egoísmo, orgulho, vaidade e muitos outros que impedem nossa felicidade. Para encontrar o equilíbrio e a paz interior, é importante compartilhar necessidades, trocar ideias, ouvir, colocar-se no lugar do outro e perceber a importância das pessoas que nos rodeiam. Ou seja, aceite e ajuda, ok? Porque ela vai chegar. A vida é movimento. Ah, tem uma frase que eu li esses dias, né? Que vai muito de encontro com isso também. Você está aceitando o ponto de partida que a vida está lhe oferecendo? Porque, às vezes, a oportunidade que surge para o início da nossa reconstrução não é exatamente a oportunidade que a gente queria. Ou é apenas um degrau. Mas sabe os degraus que vão nos levando ao nível que a gente quer chegar. Então, às vezes a vida coloca a gente lá longe. Mas porque lá longe tem uma experiência, uma energia, uma condição que eu indo para lá e depois indo para outro lugar, indo para outro lugar, eu chego mais facilmente ao meu destino do que essas condições, sabe? Então, às vezes, sabe aquela coisa, né? Do Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente isso. Então, esteja extremamente aberto às possibilidades que vão chegar para você, aquariano. A outra, a vida é movimento, crescimento, renovação. Não resista à mudança. Ela é fundamental no caminho da realização e da felicidade. Acredite em seu potencial. Busque o novo, a renovação. Seja otimista. Você veio para vencer. Tudo depende de você. Certo, aquariano? Então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na semana que vem. Tchauzinho e até lá.